oi pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim por aqui está tudo bem graças a deus hoje vou mostrar pra vocês algumas flores e vegetal também do denfal é primeiro pessoal quero falar sobre o denfal no sentido de se você quer ter floração o ano inteiro em seu arquidário você precisa ter denfal em sua coleção então assim o denfal é uma planta barata é uma planta que você encontra facilmente é uma planta de fácil cultivo e uma planta muito 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 generosa o denfal floresce o ano inteiro floresce em bulbos novos floresce em bulbos velhos floresce tem bubo que não tem nem mais folhas então assim ele é muito muito generoso olha só que linda essa floração aqui são duas hastes esse aqui é o denfal sonha olha que lindo aqui abaixo eu tenho esse lindão que é o branco todo branquinho olha fica até difícil para pegar a imagem que fica estourando mas ele é todo todo branquinho olha que mimoso todo redondinho esse aqui já tem as pétalas e as sépalas pontudinha tá vendo esse aqui ó já é bem redondinho igualzinho esse outro que está aqui do lado também é bem redondinho olha que lindo esse aqui já está bastante tempo aberto já mostrei para vocês várias vezes olha para vocês verem aqui ó já floriu uma duas três quatro vezes com essa agora para vocês verem o tamanho da generosidade dessa planta um bulbo que não tem mais folhas ó e não para por aí então viu pode florir mais com toda certeza aqui nesse bulbo novo soltou essa haste aqui já tá começando a romper ó para soltar uma nova haste então é muito muito generoso ó é uma planta que gosta de bastante claridade então se você tem denfal não tá vendo floração de denfal preste atenção no local que ele está porque é uma planta que gosta de muita claridade aqui os meus fica no sombreamento de 50% olha que lindão e maravilhoso olha esse aqui que lindo essa flor aqui já abriu completamente e essa aqui tá terminando de abrir olha que lindo eu nem lembrava que tinha essa planta faz bastante tempo que esse denfal aqui não tinha florido eu replantei ele renovei a adubação cuidei dele direitinho e olha só veio uma brotação nova e já veio logo a floração aqui do lado olha tem esse lindão esse aqui é um mini olha que coisa linda tá vendo agora é sobre substrato tá vendo ó o substrato que eu uso nos meus denfal é sempre o mesmo eu faço uma mistura de pedra brita caco de telha carvão e esfagno olha procuro sempre deixar bem firme na hora do replante colocando palitinho de churrasco amarrando com amarrilho deixando ele bem firme para que ele se sinta seguro né e logo comece a enraizar e aflorir é normal o denfal perder as folhas dos bulbos traseiros os meus aqui eles foram atacados por ácaro porque eles também amam o ácaro né o ácaro não o ácaro que ama eles então eu fiz a fazer o produto e o produto faz perder as folhas ó para vocês verem esse aqui olha a quantidade de vezes que essa planta já floriu olha aqui nesse bubo quatro vezes aqui ó já floriu duas tem o traste aqui aqui ó uma duas três quatro cinco aqui em cima mas essa outra aqui do lado seis e ó é uma infinidade de haste seca então floresce muito essa aqui eu abriu há pouco tempo então aqui dá pra vocês verem a corzinha ó é um lilásinho lindo aqui já tá bem desbotado ó faço a adubação com adubo orgânico no cantinho do vaso tá precisando até repor em alguns aqui ainda dá pra ver o que aqui tem aqui tem um pouquinho é nesse aqui também tem aqui ainda então é logo eu vou precisar repor adubação orgânica olha que lindo eu peguei só alguns que não dá pra colocar tudo aqui aí aqui pessoal tem esse outro esse é lindo olha veio com essa brotação maravilhosa tá subindo aqui ó haste floral ele tava florida há poucos dias aqui ó aí eu cortei olha tá muito bem enraizado precisando já de um vasinho maior olha que lindo que ele tá aqui acima nesse nó de pinho eu tenho outro é esse denfal ele é um denfal diferente ele a haste floral dele só vem com duas três flores sempre aborta e por incrível que pareça sempre só segura é uma florzinha toda vez que ele floresce assim apenas uma florzinha mas ele é muito diferente dos outros dentóbreos dentóbreos né dos outros dentóbreos né dos outros dentóbreos que eu tenho aqui aí aqui eu tenho esse outro que também tá com a haste olha com duas hastes aqui mais brotações praticamente todos os meus dentóbreos estão assim né como eu falei com vocês eu replantei tudo Então eles estão todos reagindo muito bem Olha, brotação linda Aqui também, ó, brotação Aqui, ó, vai florir, tá vendo? Já floriu quatro vezes, agora vem mais uma floração aqui Ó, todo pelado, caiu as folhas tudo Aqui também já floriu bastante E ele tá aí, ó, firme e forte Aqui também, ó, brotação nova E floração também Aqui também, olha Tamanho da brotação Pra vocês verem que eles estão todos em pleno desenvolvimento, ó Aqui também, ó Brotação, esse aqui é menorzinho, é do porte pequeno Olha Aqui também, ó Esse tá com duas brotações Aqui e aqui Olha Que lindo Esse também, ó Esse foi um dos últimos que eu replantei Olha a brotação, que linda Aqui tem outra Já com haste, olha Com os botões já bem formados Aqui tem outro Olha, também Eu mexi nele, né? Replantei, olha Tá com essa brotação Essa outra Tudo brotação nova E essa outra aqui, ó Tá bem bonito também Esse aqui é um denfal bem grande Olha Os bulbos velhos dele Tá vendo? Floresce bastante essa planta Olha só como tá grande Então pessoal, é isso que eu tenho pra falar sobre o cultivo do denfal Que é uma planta de fácil cultivo Que é uma planta muito generosa É a garantia de flores em seu orquidário o ano inteiro É uma planta que se adapta a várias formas de cultivo Então se não tá dando certo de um jeito pra você Com toda certeza vai dar de outro jeito, né? Eu aqui já tentei cultivar em pet com reservatório Em vaso de barro Mas assim, como eu falei, né? Pela questão do clima aqui Eu me adaptei ao cultivo, né? No vaso plástico Mas dá também pra cultivar de outras formas Mesmo aqui sendo um lugar quente Mas olha só Eu vou ficando por aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado Só falando um pouquinho mais sobre a adubação Eu coloco o bazacote Que é o adubo de liberação lenta Coloco o adubo orgânico E faço também a adubação foliar Todos ficam no sombreamento de 50% E rega diariamente Meu substrato é bem sequinho Como vocês viram Minha região é quente Então eu tenho necessidade de regar todos os dias Mas a rega é sempre de acordo com a sua região E o seu substrato Certo? Muito obrigada a todos E até o próximo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!